Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, o primeiro link na descrição é o da Binance, e o utilizando para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao nosso robô de operações. Então, bora lá pro vídeo. Bom galera, a fabricante de placas de vídeo, a NVIDIA, lançou uma linha exclusiva de placas CryptoMining Processor. No início desse ano, mas as vendas dessas placas aí despencaram cerca de 60% no trimestre passado. Bem, e a receita de vendas dos produtos de mineração cripto da NVIDIA caíram 266 milhões de dólares no segundo trimestre para 105 milhões no terceiro trimestre. Isso de acordo com o relatório de informações financeiras do terceiro trimestre da empresa. Bem, e as vendas tiveram um desempenho abaixo do esperado durante grande parte do ano. Então, apesar de terem começado o ano com força, conforme a NVIDIA aumentou a sua receita estimada no primeiro trimestre para 150 milhões de dólares, suas receitas de venda no segundo trimestre caíram bem abaixo da sua otimista estimativa de 400 milhões. Então, os caras pensaram que ia ganhar 400 milhões, ganharam 105. Bom, meus amigos, o que rola é o seguinte. Não só a mineração teve uma quedinha aí por conta das modificações que o Ethereum está passando, mas o mundo todo está começando a ver como algo ruim esse negócio aí de mineração, porque gasta muita energia e energia elétrica polui o meio ambiente. E você sabe muito bem como é essa história. Bem, e no fim das contas, o que acontece é que essa galera fica meio receosa. Ué, eu vou investir em placa de mineração de criptomoedas, mas e daí vai que, de repente, acaba a mineração ou diminui de uma maneira drástica, ou a gente perde a renda referente à mineração e não recupera nunca o valor que a gente gastou com essas placas. Então, por isso, os mineradores, quando vão trabalhar com mineração, preferem ainda a placa de vídeo, porque ela tem um potencial extremamente mais forte de revenda. O cara que vai trabalhar com mineração e ele vai usar uma placa específica para isso, ele vai preferir comprar uma nova, porque ele não sabe o quanto aquela anterior está surrada, se ela passou por algum problema e tudo mais. Já o cara que ele vai comprar uma placa de vídeo para jogar videogame, ele vai comprar uma placa sem meio que olhar o que aconteceu com ela, né? E ele, muitas vezes, nem espera que aquela placa foi usada para mineração. Bom, então, uma alternativa para tentar recuperar o possível prejuízo de uma queda abrupta no lucro da mineração, a alternativa dos mineradores é revender o equipamento. Só que se o mercado todo de mineração tiver frio, basicamente ele não vai conseguir revender. Agora, se a placa que ele usa para minerar tem uma outra utilidade, que é a de jogar jogos e assistir coisas maravilhosas em seu computador com uma qualidade muito boa, aí ele vai ter ainda um mercado para desovar esse material todo. E os mineradores estão sempre trabalhando nessa corda bamba. Tem vez que ganha dinheiro, tem vez que ele ganha dinheiro, energia aumenta, e a moeda despenca e ele não vendeu tudo e ele fecha negativo. O cara que faz mineração está sempre na corda bamba. Ele não tem uma margem de lucro e dinheiro infinito para ficar aí pegando equipamentos específicos que depois não vai saber se ele vai conseguir revender essa parada toda. Então, o que a NVIDIA fez foi dar um belíssimo tiro no pé. E aí Obrigado.